A luz dessa vez, chaveiro de Cristo, Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Vamos ler, vamos! Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Oh, São João, oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oh, São João, oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Vamos ler, vamos! Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Oh, São João, oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Oh, São João, oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Oh, São João, oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Vamos ler! Oh, São João, oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Santo Antônio me avisou que São João ia chegar Eu fui dar sininjeri, boa tarde, touro pra brincar Los, São João… Oh, São João… Oh, São Marçal, oh, meu São Pedro, chaveiro de Cristo real I'm doing no fim Oh, São João, oh, São Marçal, goreiro de Cristo real Não temelijk, nossa amigas, é uma amigas O inimiga me avisou que São João ia chegar O inimiga me avisou que São João ia chegar ... ... ... ... ... ... Se eu cuidasse de ele, rodasse um pouco pra brincar Oh, São João, oh, São Marçalho Oh, Deus é o peixe, abenço de Cristo Oh, São João, oh, São Marçalho Oh, Deus é o peixe, abenço de Cristo Oh, São Antônio me avisou, São João e a gente Eu cuidasse de ele, rodasse um pouco pra brincar Oh, São João, oh, São Marçalho Oh, Deus é o peixe, abenço de Cristo E o seu peixe, abenço de Cristo Oh, São João, oh, São Marçalho Oh, Deus é o peixe, abenço de Cristo É o peixe, abenço de Cristo Viva, 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 viva!